O município de Porto Barreiro conseguiu aumentar em quase o dobro o seu ICMS por conta da criação de uma estação ecológica. A prefeita Marinês Crote comenta como foi o processo dessa conquista. Nós aqui em Porto Barreiro, desde o início do meu mandato, em torno de cinco anos, tivemos o conhecimento da importância da instalação de uma estação ecológica no município. E buscamos conhecimento sobre esse assunto, através de palestras, através de informações junto ao IAP, junto aos órgãos competentes, e entendemos que devíamos buscar, então, proprietários onde tivesse uma reserva legal e tornar isso uma estação ecológica. No primeiro momento, não fomos felizes com a busca que tivemos, mas, com o passar do tempo, um agricultor, um proprietário do município de Porto Barreiro, o senhor Paulo Pinto de Oliveira, nos procurou com o conhecimento tanto jurídico como também com a formação de engenheiro agrônomo. Ele entendeu que o terreno que ele estava adquirindo poderia se transformar em uma estação ecológica. E, assim, com a nossa aceitação, foi levado adiante, então, o projeto no início do ano de 2018, e se tornou realidade. Hoje, com a ajuda, então, do proprietário, com a busca de conhecimentos e com a aprovação da Câmara de Vereadores, a estação ecológica em Porto Barreiro já é realidade. O que significa ter uma estação ecológica no município? São recursos, através do ICMS, que o município de Porto Barreiro, em 2019, se tornou o município que mais cresceu em arrecadação de ICMS. Nós crescemos em 87% nos valores arrecadados. Isso vem trazer uma importância muito grande, que sabemos que, em três ou quatro anos, esse terreno estará pago, e 100% desses recursos estarão ficando de forma perpétua para Porto Barreiro. Hoje, no início desse ano de 2019, em janeiro, já recebemos as parcelas referentes a esse ICMS, em fevereiro também, e sendo que 60% do que é repassado vai para o pagamento do terreno, mas também com 40% já nos cofres públicos para fazer uso com a população. Ele tem a distribuição de acordo com a legislação, porcentagem para a saúde, educação, enfim, mas hoje é a realidade. 40% do que é repassado do ICMS ecológico já está sendo utilizado para a população.